Trânsito e Arquitetura Patrocínio Macrovision Home Theater e Automação Expresso do Oriente Ideia Design Móveis Masterwall Sistemas Construtivos DC Shopping Correflex Design Europeu em Nox E Elite Design Nosso ambiente na Mostra Elite Design 2018 Começou com um resgate da história do clube GPA Que é o clube de remo mais antigo do país Esse ano ele completa 130 anos de história E nós resgatamos a história do clube E buscamos retratar todas as glórias e trajetória do clube A partir daí a gente fez todo um trabalho de restauro De busca de materiais, de busca de informações junto com o pessoal do clube Onde eles nos forneceram documentos originais, fotos Nos muniram de toda a parte histórica do clube E a partir daí a gente conseguiu então traduzir para uma forma arquitetônica a história do clube O clube ele precisava de um espaço para conseguir disseminar a história dele E até trazer novos remadores a partir dessa história Os troféus passaram por um restauro e uma limpeza geral e uma seleção de alguns troféus Onde a gente optou justamente por deixar os mais antigos Valorizar porque a gente tem troféu aqui de 1895 Que foi o primeiro que o clube ganhou Temos troféu de 1905 E o mais novo dessa turma que está exposta aqui tem em torno de 50, 60 anos Então a gente optou justamente por deixar esses mais antigos E valorizar a parte histórica do clube Então a gente dividiu o projeto no hall Que é onde tu começa a entrar na parte da história Onde a gente tem fotos dos sócios ativos do clube A gente tem o restauro de um cofre também Que a gente não tem certeza da data dele Mas a gente imagina que seja da década de 20, 30 Passou por todo um processo de restauro também Trazendo um ar um pouco mais contemporâneo O histórico um pouco mais contemporâneo E aí a partir daí a gente fez a galeria de troféus Onde a gente selecionou esses troféus Trazendo a história A gente tem as estrelas no forro Traduzindo justamente todas as glórias do clube E na parte da secretaria A gente optou por não usar adornos Toda a parte decorativa que a gente tem na secretaria São justamente troféus E a única parte de adorno que a gente tem Foram os quadros, umas telas Justamente para trazer um ar um pouco mais contemporâneo E quebrar essa historicidade Fazer a Mostra Elite 2018 A galeria de troféus Foi um momento muito emocionante Nós tivemos e estudamos muito A questão de cores e ambientação desse espaço Tivemos e contamos com grandes parceiros Como o Caderod Que nos forneceu todos os móveis E cadeiras E isso vai ficar para o clube E é algo muito legal Que nós trabalhamos E desenvolvemos um projeto Que vai permanecer no clube Para sempre Trabalhamos com tons de madeira Para resgatar a história do clube Que vem os barcos Da época dos barcos ainda Então optamos por esse amadeirado Na composição das cores Trouxemos bastante o vermelho O azul Que são cores originais do clube Do logo do clube Então nós temos as estrelas Que fazem uma composição do nosso céu estrelado Na galeria de troféus Temos na parte da iluminação Optamos com a iluminação Com algumas pendentes Trazendo o vermelho e o branco Que remete também às cores do clube Nas paredes nós usamos Um tom de azul mais claro Que iria trazer a leitura Do azul que é do clube E trouxemos bastante o branco Também bem presente Na parte da galeria de troféus Que ele compõe junto com o amadeirado Na parte da entrada Escolhemos dois tipos de tapetes Um deles foi feito sob medida Para esse local Que é a Expresso do Oriente Foi uma das nossas grandes parceiras Nesse momento E essa questão dos tapetes Dá todo um aconchego Quando as pessoas entram E se sentem dentro desse ambiente Abraçadas Um dos destaques que nós trouxemos Para a galeria de troféu Foi a ata de fundação Dessa sede de 1957 Assinada pelo Juscelino Kubitschek E esse documento é um marco Na história do clube É um documento muito importante E nós achamos que ele deveria ter Um grande destaque Dentro da galeria de troféus E nós achamos que ele deveria ter 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 E nós achamos que ele deveria ter